Tirou a farda e não viu que era um homem do povo Não consegue perceber, é complicado pra sua cabeça E tome chute na muleira do maluco, tapa na cara do trabalhador E pro velho corrupto, onde adotou Tirou a farda e não viu que era um homem do povo Não consegue perceber, é complicado pra sua cabeça E tome chute na muleira do maluco, tapa na cara do trabalhador E pro velho corrupto, onde adotou Na falta de crença decrete a falência total do mundo real Segue com má influência, se apega no mal Põe a janta na mesa e convive os homens da tristeza E tire o retrato da sua pobreza Espiritual, que tal? Pintura borrada, óleo diesel Como vou saber se ninguém me avisou Percepção, segundo me diz, sou falso rei Que deixem a lei, que a arma na mão assegura o bem Mas rouba o que há no seu coração They're crushing the people with helmets and boots But God has the people in that dear roots